Mais um feriado prolongado chegando e a Polícia Militar Rodoviária reforça a segurança nas estradas a partir de hoje. Estou falando da Operação Finados. Alessandra Garcia e Wellington Cunha foram conferir a movimentação em algumas rodovias que cortam o leste de Minas. E claro, trouxeram a reportagem aqui, ó. Pode balançar. Nas rodovias estaduais, 1.200 militares da Polícia Militar Rodoviária reforçam as fiscalizações desde o início da manhã desta quarta-feira em mais de 100 pontos. A Operação Finados vai até o último minuto do domingo, dia 5 de novembro. O foco, segundo o Policial Militar Rodoviário, é a segurança nas estradas e o combate à criminalidade. Nós atuamos de forma fixa nos postos de fiscalização, visando coibir os crimes, reprimindo porte legal de arma de fogo, tráfico de drogas e outros crimes. E também de forma itinerante, fazendo patrulhamento preventivo na extensão da nossa malha rodoviária. Cidades mais próximas e os litorais são os destinos mais buscados por quem pegou e está pegando a estrada. O senhor está indo para onde? Viajar para onde? Estou indo em Guriri. Estou indo descansar uns dias nesse feriado lá. Com a família? Com a família. É? Isso. E como o senhor se sente tendo essas fiscalizações? O senhor acha que dá mais segurança? O senhor acha que impede criminalidade? Não, eu acho que é bom demais, né? A fiscalização é sempre bom, porque às vezes tem uns veículos que andam aí na BR que nem tem condições de trafegar, né? Então a gente é bom, sempre bom. É? A fiscalização é bem-vinda. É em Marese e Baixo Guandu, na região. A gente já morou lá, né? Está sempre para ver os parentes que estão morando aqui agora. E o que vocês acham dessas operações? Você acha que deixa mais seguro no trânsito, menos circulação de, às vezes, droga, arma e também? Bom, ótimo. É bom, porque a pessoa que quiser fazer algo errado, vai ter que pensar duas vezes, né? Que vai ter operação, né? Aí quando não tem, eles começam a andar de qualquer jeito, né? Na região de Governador Valadares são 1.795 quilômetros, vistoriados em 58 municípios. Além da operação já tradicional do feriado de finados, que é celebrado amanhã, dia 2, já nesse primeiro dia de novembro, começa a ser cobrado o CRLV, que é o registro de licenciamento já quitado e isso para todas as placas. Minas Gerais, todos os veículos já devem estar com licenciamento regularizado para exercício de 2023 a partir de hoje, 1º de novembro. E também, os veículos estarem em boas condições. Antes de pegar a estrada, fazer a revisão do veículo, consultar se o veículo está realmente em boas condições, em relação à segurança, às condições dos pneus, aos equipamentos de segurança que são obrigatórios ao condutor transportar no veículo, a forma correta de transportar crianças nos dispositivos de retenção. E principalmente, né? Buscamos orientar os condutores quanto ao cumprimento das regras de trânsito, né? Obedecendo a sinalização, viajando em velocidade compatível com o que está regulamentado. Apesar de ser um feriado prolongado, com aumento de veículos em circulação, a expectativa da polícia é de que tenha menos fluxo nas rodovias, por ser um feriado mais reflexivo e de homenagens. As pessoas estão indo, às vezes, visitar ou estão ficando nas cidades, né? Para prestar uma homenagem aos entes queridos que partiram. E muitos desses entes queridos podem ter partido por vítimas de sinistros de trânsito. E é um momento de refletir a forma que está conduzindo os veículos, né? As regras que estão deixando de cumprir, se colocando como possível, né? Como uma possível vítima de sinistro e também colocando outras pessoas que estão no trânsito como possíveis vítimas de sinistro. Então, é um momento de, além do nosso trabalho de repressivo, como nós falamos no início, é um momento de reflexão para as pessoas não se tornarem vítimas de sinistros com a data que já é uma data triste, né? De reflexão. E buscamos, então, pedir para as pessoas refletirem nesse sentido. É uma data de memorial, né? O feriado, né? Muita gente vai prestar homenagem póstuma aos entes queridos, mas o pessoal caiu no dia de quinta e quem tem condição de fazer essa emenda aí com a sexta-feira acaba virando aí um grande período de descanso, né? Se a pessoa conseguir, por exemplo, fazer o deslocamento na quarta-feira, no caso hoje, nada, nada, tem aí quinta, sexta, sábado, domingo, né? Para fazer um período de descanso aí, três noites fora da cidade. Eu acho que é legal, para quem tem a condição, quem se programou deve ir. O que a gente está falando é o seguinte, é a questão do cuidado na rodovia, né, gente? Cuidado com a própria saúde, manejo do sono. Não pode pegar a estrada de qualquer maneira, você tem que estar bem estabilizado. Programar a viagem no sentido de rota. Quantos km tem essa viagem? Eu preciso fazer uma parada para tomar um cafezinho, porque à medida que você para, vai ao banheiro, toma um cafezinho e volta para a direção, você recompõe o seu nível de atenção e é isso que a polícia orienta. Também é importante ter o cuidado da manutenção com veículos, suspensão, pneus, freios, farol, a parte elétrica do carro. E obedecer a sinalização, né, gente? Outra passagem, local que não deve e atenção quando tiver pista molhada. É porque a gente chega aqui na segunda-feira, feriado amanhã dia 2, né? Sexta-feira 3, sábado 4, domingo 5, segunda 6. A gente chega aqui na segunda-feira dia 6, infelizmente, trazendo aí números e mais números estatísticos que vão contando de famílias que são destruídas nas estradas. nas estradas, né, nas estradas. Essa que é verdade. Atenção, viu, gente? Bastante atenção. Obrigado aí, Alessandra.